E aí a gente vai para a lógica interna do combate. É o produto da interação entre os atletas, as soluções práticas que os atletas conseguem efetuar, com os principais regulamentos da competição. Isso aqui é a partir de uma observação do combate. Não é priorizar antes, ou depois aplicar no combate. É observar as lutas e tentar ver como é que acontece o teclor, como é que acontece no primeiro momento aqui, abrangendo todos os esportes de combate. Então a primeira característica dessa lógica é a imprevisibilidade. É o que mudou aos esportes de combate, e o combate é muito imprevisível. E aí você pode falar assim, ah, mas todo esporte é imprevisível. De fato, todo esporte é imprevisível. Mas, por exemplo, no bôlei ou no basquete, tem como um time atacar estando sem a posse de bola? Tem como um time de bola ensacar da hora que não é a pena ensacar? Em um esporte de combate, existe permissão de ataque contra o outro. Então, a qualquer momento pode ter um ataque. Então, isso aumenta a imprevisibilidade. Outra situação é que o nosso resultado final pode mudar de uma hora para outra. Então, no basquete pode estar, se tiver 90 a 60, faltando 20 mil para acabar o jogo, por mais que um time sente no chão na nossa cesta, uma atrás da outra, não vai chegar no placar. E um tempo não, eu posso estar ganhando de 11 a 0, acabando o último round. Ou melhor, acabando o penúltimo, né? Ou melhor, acabando o último, 11 a 0. Precisa levar o botão para o escador. Outras situações que acontecem também. Eu já vi a atleta, vocês com certeza já viram também, que está ganhando a luta de montão de pontos, está de misturar as faltas. Ah, não posso fazer duas faltas ainda. Aí, ele faz uma, aí fala, não, não vou fazer a luta não. Beleza, não vou fazer. Mas aí o cara chuta, ele sai, em ato com chão, ele já sai da luta com o rejeito demorando. Ela abre para a luta, chama-lhe para a luta, que é um gosto. E ele nem cometeu a falta, mas porque ele já aproveitou aquela saída para dar uma comemorada, ele tomou o último que eu vou e perde. Então, assim, a questão do nosso resultado, ele acabou de melhorar para a luta. É a décima falta, o meu caos, uma lesão. Então, assim, é muito mais imprevisível do que outros esportes. Seguindo a questão de você poder atacar no momento, você tem a questão da simultaneidade. Então, eu tanto ataco, quanto contra-ataco ao mesmo tempo. Isso em outros esportes não acontece. Então, eu posso levar um chute em cima e bater para o baixo. Posso golpear, acontece no alto estilo hoje, com o mesmo tempo. Eu tenho que defender e contra-ataco ao mesmo tempo. Então, isso é a característica do esporte de combate. O órgão é móvel, que é certificado no próprio adversário. Então, você objetiva o adversário. Isso também não é comum em outros esportes. Em geral, eu tenho uma bola, tenho um outro meio, eu tenho um tempo. No nosso caso, é o adversário. É intermitente. E isso aqui é um problema para resolver, porque tudo que a gente tem de literatura, principalmente o sistema energético, é em cima de esporte contínuo. O E-currigo, o S3, o anavação. Quando a gente transporta para o intermitente, então, o que é intermitente? Tem um estímulo e tem um intervalo. Uma instância. O chupa, o chupa, o chupa, olha que a pontua o outro. E esse intervalo tem de medido, essa relação estimula-pausa, mas continua sendo intermitente. Apenas atrás era um estímulo para sete segundos de intervalo, em média. Caiu para um, para quatro. Hoje em dia, a pergunta é que é um para dois, um para um. Nós mulheres chupam o tempo todo ali. Nem todo chute é a intenção de gol, mas é uma ação que é o que hoje. Isso complica a nossa vida, mas é intermitente. E aí, falando de jodos, cada um vai se diferenciar pelo certo nível de contato. Então, o jodô segura o tibono, a luta segura o tibono e a gente vai trabalhar com o que alguns autores chamam de, essa aqui é a lógica que a luta falou, de golpes percursivos, ou seja, pancada. E aí, é a questão do aspecto psicológico. Se você levar uma queda, o maior risco de fratura seja até maior, mas não, a medida é que o cara leva uma queda e levanta a mãozinha. Tranquilo. Se você levar um chute no rosto, por mais que não achute, você tem uma chuta de fratura de face, acontece, e o seu orgulho, o seu ego é bem mais afetado do que você levar uma queda. Então, isso aqui influencia fortemente a questão psicológica. A gente busca resolver problemas de encontro. Então, assim, é um encontro da área que eu tenho para pontuar, mão de pé, principalmente no pé onde está o ruínio, ou uma área pontuada. Então, eu posso ter um alvo que está parado, tem medo de ficar parado, eu posso ter um alvo que tende a sair, um alvo que tende a entrar. E aí, eu costumo dar o exemplo de você... Eu dou um exemplo pior, mas é o que mais faz sentido para a criança, que é jogar uma pedra e uma criança se corre. Todo mundo já atacou a pedra de alguém, né? Então, assim, rapidamente o cara está correndo, você pode atacar a pedra ali. Você calcula a velocidade média do cara, joga a perna um pouco na frente. Não é isso? Por quê? É um ponto futuro. Então, nunca quando a gente vai ter chutes que vão acontecer no ponto presente, onde o universo vai estar, aí você vai ter táticas que você vai buscar um ponto futuro, ou seja, para onde ele vai. E isso muda a questão técnica, a questão tática, vai ser fortemente diferenciada por isso. Intermediário com a interface eletrônica, a gente tem que levar essa em consideração. Eu não acho que você tenha que ter o material para fazer um bom trabalho. Você tem que saber como funciona, levar a consideração, treinar os detalhes específicos desse eletrônico, porque senão você não vai chegar. Mudou agora, o capacete também está sendo eletrônico. Se o seu pé fizer dois contatos rápidos, sai seis pontos. Pode fazer calcanhar a banda do pé, ou dois choquezinhos, são seis, nove, no período você consegue marcar doze pontos de uma ação só. E aí, às vezes, quando é muito escarado, o barco chubar lá e diz, não, tira três, gente, pô, tira três, porque é um nove, a gente ficaram seis, então é muito ponto. Então, assim, levar essa em consideração é importante. Por outro lado, a gente não depende da liberação do arco, que é um nível menos. Então, assim, antigamente o arco marcava um ponto do chute rosto, não estava marcando mais. E aí, o que é que só vai recorrer para o lateral fazer? O lateral vai ficar em marcar o quê, só? É o ponto de soco ou o adicional de giro, não é isso? O adicional de giro depende do eletrônico também, porque ele acrescenta, mas se não sair do eletrônico, ele não tem o que fazer. Então, o soco é muita participação do lateral. Vou sinalizar o chute rosto que ganhou, mas, em geral, marcar ponto é o soco. O cara só tem isso para fazer. Vocês acham que ele vai marcar mais pontos do soco ou menos? Mas, ele quer fazer parte. O problema, se prepararam na audiência toda, é o batapão para ele. Quando era o chute rosto do tente Eduardo, eu já falava isso aí, vou passar na capa de chute rosto. O pior é que a gente faz cima. Aí, já é a psicologia do arco. Agora, com soco, pode treinar soco com o que vão marcar. E, geralmente, o marco é o segundo. Se o cara está desligado, você vai fazer o soco, tá ótimo no marco. Mas, ele faz isso, o cara tem o soco bom. Então, o nosso segredo já tem de abarcar.